Gravando de frente pra janela e dentro de um quarto, agora sim eu tô me sentindo uma youtuber. Olá! Hoje é dia de mais um vídeo diferente. Eu vou falar um pouco da minha vida pessoal. Todo dia eu posto fotos e vídeos no Instagram. Então vem conhecer tudo que eu posto por lá. Se esse é o primeiro vídeo que você vê, eu sou Giovanna e esse é o meu canal. E toda semana eu posto dois vídeos. Um falando sobre cosméticos, descomplicando o que é científico. E outro sobre dicas pessoais, aquelas que foram super úteis na minha vida pessoal e profissional. Mas eu fiz de março um mês especial das mulheres. Então eu vou postar conteúdos diferentes e também vou contar com participações especiais. O vídeo de hoje é sobre o meu dia a dia. Se você já me segue no Instagram, você pode ver diariamente. Mas se você ainda não me segue... Fica aqui o convite. É arroba Gipancene. Nesse vídeo eu fiz um resumão de várias histórias que eu já contei por lá. Então, confere aí. Tem uma parte super fofa que é sobre cachorrinhos. Dá patinho. Dá. Dá a outra. E a outra. Você pode ver o fofo do Tico, que é o cachorrinho da minha irmã. E a proposta, eu ensinei ele a latir. Obrigada, Tico. E também as fofas das cachorrinhas que ficam na casa da minha sogra. Brincar. Hein? Aqui, pega. E eu também compartilho bastante sobre comidas. A uva é essa aqui, ó. Ela chama pilar moscato. Ela é bem grandona. Olha o tamanho dela na minha mão, tá vendo? E assim, você come três e já tá super satisfeita. E ela é super docinha. Algumas pessoas falam que ela parece até algodão doce. Tanta coisa boa. Desde coisas bem saudáveis... Até as mais calóricas. Eu posso dizer que eu vivo nos extremos. Eu fui no médico essa semana e ele falou que tá tudo certo com os meus exames. Já compartilhei bastante sobre entretenimento. Acabou de subir no YouTube o vídeo novo, que é Cosmético para Crianças. 10 prazo. Ai, que puta! Ai, mãe! Minha mãe é muito atleta. Nossa. Quem diga? Agora é pra fechar, mãe. Até o próximo vídeo. Não, mãe. Como que é? É um abraço e até o próximo vídeo. De novo. Vai. Gosto muito de teatro, de cinema. E de séries na Netflix. Tem muita coisa sobre Mirassol, que é a cidade onde eu nasci. Algumas peculiaridades até. Sim, em Mirassol, toca sino na igreja toda hora. Tô na casa da minha mãe e vou mostrar um cantinho muito especial daqui. É essa parede que tem as fotos minhas e das minhas irmãs pequenininhas. Então, aqui tem da minha irmã mais nova, da minha irmã do meio. Tadinha, ela tava em catapora no aniversário de um ano. E essa daqui sou eu. Tem algumas histórias de família. E aí você vem no happy hour com os seus pais. E aí surge a pergunta quem quer beber cerveja. Ovó, quem que quer beber cerveja hoje? Tem que tomar? Já me disse pra dar o almoço, tá? Tem que tomar? Tá de forma. E também eu compartilho dicas de cosméticos. Gente, uma coisa super interessante desse esmalte. E então, alguns esmaltes como esse daqui da Revlon, vem com essa bolinha. Um líquido, mas quando você aperta ele, aí sai a espuma. O EDP, ele é mais forte, ele é mais concentrado. E o EDT é água de banho. Então, ele é mais suave, dá pra você usar mais no dia a dia. Ah, e mais uma coisa que vale lembrar. Isso daqui é máscara para os cílios. Não é rímel. Muitas pessoas chamam de rímel, mas rímel é o nome de uma marca. E a terceira coisa ótima que aconteceu hoje foi que o presidente da Anvisa, o Sr. Jarbas, ele viu o meu vídeo e compartilhou nas redes sociais, no LinkedIn dele. Ela me deu o Daruma, que é esse bonequinho, né? Que é um talismã japonês. Gente, é por isso que eu me propus a ser uma influenciadora digital. Porque as minhas histórias, as minhas experiências, tudo que eu passei e vi, me ajudaram de alguma forma. E eu quero também poder ajudar outras pessoas. Vou ler aqui com vocês. Então, ela falou. Semana passada, fiz uma entrevista e cheguei em casa falando pra minha mãe que você não saiu da minha cabeça durante o processo. Coloquei em prática as suas dicas e me senti mais confiante dessa vez. Muito bom rever e reunir esses momentos da minha vida. Quem sabe em breve eu faço um vlog do meu dia a dia. Bom, se você gostou do tema, sinaliza pra mim, deixa seus comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E um abraço e até o próximo vídeo.